Olá pessoal, sejam bem-vindos aí pra mais um vídeo do canal. Antes de soltar a vinheta, eu só queria deixar um recadinho aqui pra vocês, tá bom? Eu queria que vocês visitassem, que vocês comprassem, que vocês adquirissem os produtos da loja 4G, que é da nossa amiga, colega, inscrita aqui do canal, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui embaixo com o cupom de desconto, gente. Clicando nesse link vocês vão ganhar 10% de desconto, tá bom? Em qualquer produto da loja, lá tem desde produtos eletrônicos até uma cinta modeladora, tudo que vocês imaginam tem na loja e assim, os produtos são de qualidade, gente. E o preço super baixo aí do mercado, então eu super garanto essa loja, gente, tem uma garantia excelente, uma qualidade excelente e um atendimento melhor ainda, tá bom? Então ajudem aí a nossa amiga palestrina e cliquem no link lá da loja dela, tá bom? Então agora solta a vinheta aí e vamos para mais um vídeo do canal, que hoje eu estou de bom humor, tá? Hoje eu estou um pouquinho mais feliz, tirando esses dias tensos que se passaram, tá bom? Então agora solta a vinheta. Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, e a dureza do prêmio não tarda, e o Palmeiras no ator da partida, transformando a leudade em padrão, sabe sempre levar, de vencer, de mostrar, que de fato é campeão. Então você que está aí assistindo o vídeo e não é inscrito ainda, eu peço que por favor você se inscreva, porque aqui tem vídeo todos os dias do Palmeiras, atualizações, informações, então se inscrevam no canal para você ficar por dentro de tudo, deixa aquele like, gente. Olha, hoje eu quero que vocês deixem muito like, porque, meu, quanto mais like tiver, é mais a chance desses dois que eu vou dar a notícia aí saírem do Palmeiras, né? Então deixem muito like, porque a notícia é boa, e a gente está feliz, né? E eu não poderia deixar de gravar. Esse vídeo para vocês foi algo que, meu, eu pedi demais, quantas vezes eu me descabelei aqui, até no penúltimo vídeo, né? No vídeo, no meu pós-jogo de domingo, eu falei que seria um sonho do canal noticiar, né? A saída de alguns jogadores, de uma pessoa também, que infelizmente eu não estou podendo noticiar ainda, que eu queria que fosse, não vou falar o nome do indivíduo, mas alguns conhecem por gastos, né? Então, seria um outro sonho do canal eu dar essa notícia também, mas por enquanto não está sendo possível. Inclusive, você que não assistiu o vídeo de ontem, e você está assistindo esse vídeo, gente, assistam o vídeo de ontem que ficou muito interessante, tá? Eu estava bem surtada, eu estava nervosa mesmo, tanto que aqui em mim, vocês vão perceber no vídeo que está vermelho, né? Toda vez que eu estou nervosa, aqui em mim fica tudo vermelho, mas eu precisava fazer aquele vídeo, eu precisava desabafar, mas o vídeo está bem interessante, bem legal. Então, assista, eu vou deixar no card aqui para vocês, depois que assistirem esse vídeo, assistirem aquele lá, tá bom? Então, vamos aí falar, né, de quem são os jogadores que devem deixar o Palmeiras no ano que vem, nesse ano ainda, né? E um seria o Davidson. Ai, Deus, eu nem acredito que eu estou dando essa notícia. Não me iluda. Ai, meu Deus, Palmeiras, não me iluda. Que seja verdade, que realmente os chineses queiram o Davidson. Nossa, dá vontade de fazer uma tatuagem na testa dos chineses. Se eles quiserem mesmo o Davidson. Gente, parece que realmente eles têm interesse, tá, no Davidson. E, pelo que tudo indica, o Davidson vai, porque o Davidson já percebeu que aqui no Palmeiras não tem oportunidades para ele. Não vai ter chance mais para ele. E que a torcida não aguenta mais esse cara vestindo a camisa do Palmeiras. Então, pelo que tudo indica, essa negociação está mais adiantada do que tudo. Até porque ele não foi relacionado no jogo, né, contra o Grêmio. E ele não ser relacionado já é algo que a gente já pode desconfiar. Não saiu números ainda. Não saiu o clube exatamente que está interessado. Mas, pelo que tudo indica, é um clube da China que vai levar o Davidson do Palmeiras. Cara, é a melhor notícia que eu poderia dar. Eu acho que é a melhor notícia de todas. E, assim, o sonho é que isso se concretize. Sei que vocês já devem ter visto, né, essa notícia acabou saindo ontem. Mas, eu não podia deixar de gravar esse vídeo. Eu não podia deixar de falar que eu vou me tornar a pessoa mais feliz desse mundo o dia que o Davidson não fazer mais parte da Sociedade Esportiva Palmeiras. E junto, de brinde, ainda tem o Carlos Eduardo, gente. É o quê? Isso mesmo. Vocês não estão escutando errado. Não precisa limpar o ouvido, não. Tá, meus amigos? Realmente, Carlos Eduardo também deve deixar o Palmeiras. Eu ouvi um amém, torcida. É um amém? É um amém? O Carlos Eduardo foi a segunda maior contratação do Palmeiras. Gente, a segunda maior contratação do Palmeiras. É pra sentar e chorar, não é? Não dá vontade de chorar? A gente brinca, a gente dá risada. Mas não dá vontade de chorar? 25 milhões. Cara, o que eu faria com 25 milhões? Ai, eu não consigo imaginar. É um número muito grande. Fora que o clube que está interessado nele é o Goiás, quem revelou o jogador aí, né? Então, ele estaria indo pro Goiás. Calma, gente. Não vai ser vendido. Pelo que tudo indica, será empréstimo. E o pior disso tudo é que o salário dele aqui no Palmeiras, segundo a reportagem que eu estava lendo, o salário dele no Palmeiras é muito alto. Então, é o que está ainda... É por isso que ainda não teve acordo com o Goiás. Inclusive, o Goiás queria o Carlos Eduardo aí no meio do ano, né? Antes da parada da Copa América. Vocês sabiam disso? Fiquei surpresa. Eu soube disso hoje. E o Palmeiras não quis negociá-lo porque o Palmeiras achava que agora, depois, pós-Copa a Copa América, ele daria a volta por cima. Ou seja, já teve uma proposta por ele e não foi concretizada porque o Palmeiras não quis emprestar o jogador, o nosso craque Carlos Eduardo, gente. É isso mesmo. Então, pelo que tudo indica, eles estão em conversa ainda porque o salário dele é muito alto. Gente, quando eu falo que o salário do Carlos Eduardo é muito alto, eu fico imaginando. Gira em torno de quanto? Será que é uns 500 mil reais? Não é possível que um jogador desse nível receba isso. Se é alto, ou será que ele recebe perto de um milhão? Eu não consigo. Não sei, não sei, é o certo qual seria mesmo o salário dele, mas se é alto, eu não consigo imaginar números, tá? Não consigo. Não consigo imaginar que o Carlos Eduardo receba tudo isso. Mas também pelo valor que ele veio, né? Não me espantaria se ele recebesse quase um milhão de reais por mês. Fazer o quê? É assim, né? Os contratos do Palmeiras. É tudo uma bagunça, é tudo contratos longos. É tudo jogador, um que recebe muito mais que o outro, né? E que não vale tudo aquilo. Exemplo? Lucas Lima. Então, gente, é complicado, né? É complicado. Mas, é... Então, hoje são só notícias boas. Inclusive, vou deixar aqui falando também sobre o Verão, tá? Rapidinho. O Verão já treinou com o time titular. E pode ser uma surpresa ainda pra esse ano aí, em 2019. Pode ser que ele jogue algum jogo ainda de titular aí no elenco principal do Palmeiras até o Campeonato Brasileiro acabar. Vamos ver, né? Importante ele já estar treinando com o time principal. Importante aí. Tomara que ele realmente se saia bem e que em 2020 nós podemos utilizar ele muito. Principalmente no Paulista. Porque eu, Cássia Poggi, do canal Uma Palestrina, quero ganhar o Paulista de 2020. Pra gente começar com o ano com o pé direito. Eu exijo que o Palmeiras consiga esse Paulista pra gente. Porque é um título importante. Se não fosse um título importante, até hoje nós não cantaríamos. Em 93, nós ganhamos o Paulistão. Foi em cima dos Gambá. 3 pontinhos, 4 a 0 pro Verdão. A gente canta isso todo jogo dentro do Allianz Parque. Gente, o vídeo era esse. Eu peço que vocês deixem o comentário de vocês, que é sempre muito importante. Tá bom? E se vocês não se inscreveram no canal, se inscreve aí. E deixa aquele like maneiro pra ajudar. Tá bom? Hoje eu estou bem relaxada, bem mais tranquila. Então eu fiz um vídeo mais descontraído. É isso, pessoal. Até amanhã e avante palestra.